Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Como vai você? Oi, tudo bem? Que dia lindo. Foi bom falar com você. Foi um prazer te conhecer. Alô, quem fala? Qual é o seu nome? Como você se chama? Tenha um ótimo dia. Eu gostei da festa. Foi ótimo falar com você. Esse é meu irmão. Essa caneta é azul. Vamos conversar? Eu amo você. Eu te amo. Eu adoro isso. Que estranho. Pesquisa na internet. Ele me falou sobre isso. Ela é muito simpática. O meu gato é preto. Eu gosto de maçã. Vamos ao cinema? Você gosta de chocolate? Banana faz bem à saúde. Faz bem à saúde comer frutas. Vou à padaria comprar pão. Você bebe leite? Você é intolerante à lactose? Eu quero comprar um computador. Eu gosto de viajar. Eu gosto de animais. Eu amo sorvete. Eu amo a minha família. Eu adoro o seu sotaque. Eu adoro doces. Meu pai é muito inteligente. Minha mãe é muito gentil com as pessoas. Meu irmão é muito bagunceiro. Minha irmã é muito mimada. Minha prima é muito bonita. Meu primo é alto. Minha tia é enfermeira. Meu tio é médico. Meu avô é aposentado. Minha avó é carinhosa com os netos. Meu filho gosta de videogames. Minha filha é boa em matemática. Ela é loira. Ela é morena. Ele é baixo. Ele é loiro. Ele é ruivo. Ela é um amor de pessoa. Ele é extremamente dedicado ao trabalho. Eu amo a sua companhia. Eu gosto de estar com você. Eu gosto de assistir filmes. Eu acompanho essa novela. Já é tarde. Eu quero falar com ela. Eu vou comprar amanhã. Conversamos mais tarde. Isso está muito caro. Não. Sim. Eu aceito. Nem pensar. Eu sou uma pessoa de sorte. Está chovendo. Vamos ao show? Você gosta de feijão? Você pinta os seus cabelos? Eu estou exausta. Eu estou cansado. Vou ligar para ela. Obrigado por vir. Acende a luz. Você gosta de abacate? Eu estou aprendendo português. Eu falo espanhol. Eu sou fluente no inglês. Eu vou para o Brasil. Eu já visitei o Rio de Janeiro. Eu gostaria de conhecer São Paulo. Ouvi dizer que a Bahia é um lugar muito quente. Eu amo o meu país. Eu estou feliz. Eu estou triste. Ela está sorrindo. O seu carro é muito bonito. A sua casa é bem espaçosa. Obrigada pela visita. Tudo vai dar certo. O ônibus está vindo. A vida é bela.